Oi gente, tudo bem com vocês? Começando esse vídeo aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz melado. Começando pessoal com o tacho limpo, nós vamos coar agora a garapa. Já coamos uma vez, viu pessoal, aqui nesse padrão. Nós vamos coar de novo. Mais ou menos 10 litros, né pessoal? Aqui tá o Daniel e os meus dois meninos. Oi, Daniel e as crianças. Vai ajudar nós a fazer melado, Ica? Tem com os pezinhos? Por enquanto não. E tem que virar a alça dele, que não pode ficar assim. Isso. Tá pegando fogo? Tá. Bem no fundo do tacho. Ó pessoal, agora nós vamos esperar esse aqui ferver, ó. Já tem um prazo que tá aqui, ó. Não mexe, deixa quietinho, ó. Tá vendo que tá subindo uma natinha? Eu vou, ó, tá vendo? Eu vou arrumar uma colher, né, uma espumadeira pra poder tá tirando. Gente, eu já vim pra cá de novo, ó. Já tirei uma vez. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, ó. Pega a espumadeira, ó. Essa segunda vez tá dando mais, tá vendo? Ela já tá mais grossa. Essa aqui é boa demais de fazer, não precisa mexer, né, pessoal? Tá vendo? Verdinho, hein, verdinho. Se não limpar a cana, pessoal, fica essa espuma aqui, com certeza, estaria mais grossa, tá? Bem mais suja. Ó. Vou tá arrumando. Vou lavar também esse prato agora. Ó. Olha isso. O Daniel tava falando que ele tem mais experiência do que eu, né, pessoal? Que quando tem uma espumadeira mais fininha, né, com os buracos mais, com os buraquinhos menor, é melhor, tá? Mas eu tenho essa aqui, então eu vou fazer com ela. Ó, tá tentando pegar da beirada, pessoal, que já grudou uma sujeirinha ali, ó, tá vendo? Mas tá ótimo, por enquanto, ó. Vou deixar ferver pra juntar mais e vem tirar pra mostrar pra vocês, mostrar o resultado aí desse melado maravilhoso. Olha isso daqui. Tanto que já diminuiu. Ó. O fogo, né? Acho que eu já tirei, pessoal, umas cinco vezes, ó. Gente, olha isso aqui, ó. Vou tirar mais uma vez, ó. Vai tirando, né? Até eu esqueci de trazer o prato pra cá. Tá aqui, ó. Primeira vez que eu faço bagunça. Porque não tava fazendo bagunça. Olha que lindo. Ah, já tá com cheirinho de melado, gente. Conta pra mim se vocês já comeu melado. Se vocês gostam. Se já tinha visto fazer, né? É dessa forma aqui, ó. Lá vai ficando pouquinho, hein, pessoal? Vou deixar engrossar isso aqui de novo, né? Tô juntando aqui todas as impurezas nesse prato, né? É um prato raso, né? Mas deu bastantinho. E agora ele tá ficando bem grossinho. E olha essa borra aqui, ó. Mais grossa, tá vendo? Olha isso aqui. E vai limpando, né, pessoal? O melado. Pessoal, olha isso aqui, ó. Mais no final, ele vai subir. Aí eu tava fazendo isso aqui, ó. Né? Pra não... É... Pra ele não entrar tanto em contato ali. Porque ele tá começando a queimar, tá vendo? Mas é isso aqui, ó. Vou tirar ele daqui a pouco. Porque a gente quer um melado, né? A gente não quer ele... A gente não quer a rapadura hoje, né? Ó. Aqui, ó. Tirei um pouquinho na xícara. Olha aqui, ó. Como tá bonito, pessoal. Pessoal, olha que fervura mais bonita. Ó. Já estamos providenciando de tirar daqui, tá? Porque a gente já viu que tá no ponto de melado. Como é que eu sei que tá no ponto? Pessoal, deixa esfriar. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo que já tá grosso? O ponto é esse. E aí, eu vou deixar no tacho. Um pouquinho. Pra eu tentar bater uma rapadura. Porque é muito melado, né, gente? Pessoal, eu já tirei numa vazia ali. E vou deixar esse aqui, ó. Pra gente tá fazendo uma rapadurinha. Vamos bater aqui e vamos me acompanhar aí. Melado, tá ok. Agora, eu quero ver se eu vou conseguir fazer a rapadura, né? Que é um processo mais trabalhoso. Vou deixar aqui no fogo mais um pouquinho. Depois eu vou mostrar o melado já frio pra vocês, tá? Olha que tacho maravilhoso. Esse tacho não é meu, pessoal. É da minha sogra, tá? Mas, é, já há muitos anos, quem usa sou eu. Esse aqui, aquele ali, é tudo dela. É, eu faço os doces, né? Agora, eu vou dar o ponto, né? A gente vai tirando aqui pra ver como é que tá o ponto, ó. A hora que tiver no ponto isso aqui, nós vamos descer e bater, né? Pessoal, olha isso aqui, ó. Ela vai engrossando. Não grudou ainda, graças a Deus. Ó, ela vai virando uma pasta, ó. E eu já coloquei mais aqui, ó. Vendo, pessoal? Eu acho que mais um pouquinho, esse trem tá bom. Pessoal, tirei. O Daniel agora vai bater. O nosso coxinho tá pronto, aqui, ó. Tá pronto, limpinho. Pra nós pôr nossa rapadurinha aqui. Tá mesmo? Tá mesmo? Tá. Olha, pessoal, tá parecendo um doce de leite. Bem moreninho. Tá mesmo, Felipe? Corre. Pega a forma. Agora é a correria. Pessoal, terminamos. Não vai virar rapadura. O Daniel deixou o trem endurecer. Passou do ponto. Tá bom. Mas tá macio. É muito rápido. Sabe aquelas rapaduras que a gente come e desmancha na boca? É muito rápido, ponta. E a gente que não sabe. Não, ficou muito, olha. Fica. Igual a gente que não fica muito tempo. Eu lembro, eu vou dar a minha mãe. Mas eu tô muito tempo que não faz. Aí, a gente não sabe o ponto. A gente sabe fazer o remodelado. Tá na baradura, não. Mas esse aqui usa a mesma coisa. A mesma coisa do açúcar mascavo. Caríssimo. Olha, pessoal. É. A mesma coisa do açúcar mascavo. E aí, a gente colocou um pouquinho ali, ó. Mas ela tá muito feia. É, ela não vai virar feia. Hum. Aí, a gente come esse mesmo. O melado tá aqui. Depois eu vou mostrar ele pra vocês em outra... Em outra vazia, tá? Oi, gente. Hoje eu tô aqui, ó. Colocando um pouco do melado no vidro. Deixa eu fazer bagunça. Vou mostrar pra vocês. Ficou com uma natinha, pessoal. Mas tá ótimo. Ó. Olha isso aqui. Nós vamos... É, tá comendo isso aqui é com queijo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que entraram em contato comigo no Instagram, tá? Perguntando se eu iria vender. Por enquanto, não, pessoal. Porque ainda não tá docinho. Tá? Ainda tem um salobre que a gente fala, né? Então, por enquanto não, tá? Esse aqui é pro nosso consumo. A gente fez pouco, né? Pra gente experimentar. Tá bom? É... Quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado, viu? Muito obrigada. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Tô aqui mostrando o resultado, ó. Muito bonito, pessoal. Vocês têm que ver, é... Como se diz, é... Contra a luz, assim, né? O tanto que ele tá... Ó. Bonito. A nossa rapadura virou uns pedacinhos, né? Mas dá pra comer, do mesmo jeito. Tá macinho. Você coloca na boca, desmancha. E daqui um mês, mais ou menos, eu vou tá fazendo de novo, tá? Se tiver tudo ok, aí sim, eu vou tá fazendo um pouco, tá? Pras pessoas que me encomendaram. Deixo aqui o meu abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Do nosso dia a dia aqui na roça. Tchau.